Oi! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, meu nome é Thaynã Santana e este é o Mochilando com a Thay. No vídeo de hoje vou falar sobre as comidas, mais precisamente, frutas que eu gosto mais no Brasil e nos Estados Unidos. Então, aguarda a vinheta. A primeira fruta que eu amava no Brasil, mas que aqui eu não gosto, é banana. Brasil, a segunda fruta que eu sempre gostei é manga, mas aqui nos Estados Unidos não rola, eu não consigo comprar uma manga que seja legal. Sempre geralmente estão verdes, enfim, não gosto. Brasil, a terceira comida que muita gente no Brasil não gosta, mas eu amava, era açaí. E o açaí daqui não é a mesma coisa, tem um gosto diferente, é meio que mais fraco, sabe? E eles misturam com muita coisa. Brasil, a quarta coisa que aqui é muito melhor são as laranjas. Nossa, as laranjas aqui na Califórnia também se fala, né? Tem até árvore de laranja aqui fora, então as laranjas daqui são muito boas, sabe? A quinta fruta é morango. Eu amo morango, sempre gostei. No Brasil, os morangos são ok, mas aqui são tipo de outro mundo, Estados Unidos. Uma coisa que eu sinto muita falta, que é o número 6. Coco. Água de coco, coco em si. O coco daqui não é legal, ó. Água de coco muito menos. Eu não tomo água de coco daqui porque ele é de caixa ou de garrafa. O leite de coco também. É difícil você comprar essas rodiladas que tem uns leite de coco que são melhores, mas fora isso, não. Brasil, a sétima fruta é a mora. As moras aqui são maravilhosas. No Brasil você encontra mora, mas primeiro é muito caro, segundo, tipo, não é tão gostoso nos Estados Unidos. A oitava coisa que a gente acha aqui que é muito legal e é muito bom são os mirtilos. No Brasil, você só encontra congelado e mesmo assim não é tão bom nos Estados Unidos. A fruta número 9 é o abacate. O abacate aqui ele é usado para coisas mais salgadas. Claro que eles usam até para fazer vitamina, então, mas a maioria das coisas é para colocar em salada e ele é bem pequeno aos Estados Unidos. A fruta número 10 é mamãe. Eu amo mamãe. Mas o mamãe daqui não é o que eu comer mamãe no Brasil. Eu geralmente, eu tenho que me sentir, parece que nunca fica na vida. Brasil? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Claro, cada lugar tem um clínio diferente. Dá para plantar cores diferentes. Cada fruta se adapta melhor, não tem um clínio diferente. Então, assim, esse vídeo é só para fazer uma brincadeira, viu? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, clica em gostei, compartilha com os amigos. Então, te vejo na próxima. Bye!